Só se ama aquilo que se conhece muito bem, por isso criamos este quadro, História Detrás dos Fatos. E através dele vamos contar muitas curiosidades para você e para a sua família. E cá entre nós, fiquei pensando em uma das viagens que eu fiz, que foi para o Vaticano. Lá eu vi histórias, a própria história belíssima que nós temos, história na arte, história religiosa. Nossa, o prédio tão bonito, a própria igreja tão linda. E aí eu fiquei pensando sobre as obras de caridade. Será que a igreja realiza muitas obras, o tanto que deveria? Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre este fato, vamos agora falar com ele, Padre Inácio. Vem comigo! Padre Inácio, sua bênção, o senhor está bem? Graças a Deus, melhor impossível. Ah, e vamos falar sobre histórias por detrás dos fatos. É verdade que a riqueza do Vaticano não pode ser dividida entre os pobres? Em parte sim, em parte não. É importante a gente entender do que se trata essa riqueza do Vaticano. Primeira coisa que é bom que aqueles que nos acompanham saibam, que o Vaticano, ele é a sede da igreja, vamos dizer assim, e que o Vaticano é um país também, não é? Um país entre os mais de 200 países que existem no mundo. Então, por essa realidade, é impossível o Vaticano se desfazer de todas as suas propriedades, porque ele precisa de uma base, ele precisa de uma sede. Agora, essas propriedades, elas não são tão grandes assim também. Trata-se mais ou menos do Vaticano em si, trata-se do Palácio do Castelo Gandolfo, e alguma outra pequena propriedade que a igreja tem. Agora, mesmo a igreja, mesmo o Vaticano, não podendo se desfazer dos seus bens, até porque ali no Vaticano é um patrimônio artístico que não é só propriedade da igreja, mas é propriedade, é um patrimônio universal, vamos dizer assim. São obras que têm um valor incalculável, nos museus, nas galerias, na própria Basílica de São Pedro. Eu acho que na cabeça de ninguém passa essa ideia de um dia a igreja ficar sem a Basílica de São Pedro, né? Agora, independente, é bom a gente saber que, mesmo tendo essas propriedades, a igreja, ela usa dessas propriedades de uma outra maneira, que é através das obras sociais. Aqueles que nos acompanham devem se lembrar, o Papa Francisco, quantas obras de beneficência, quantas obras de caridade que o Papa Francisco tem empreendido, seja lá no Vaticano, como também em outros lugares do mundo, né? Por exemplo, todo o trabalho junto aos pobres, junto aos desassistidos, junto aos moradores de rua, né? Recentemente, o Papa determinou a construção de posto médico, de ambulância, outras benfeitorias todas, pensando especificamente nessas pessoas que mais precisam, que mais são necessitadas. E não esquecer que na Amazônia, rola pra lá e pra cá o barco, que foi patrocinado pela riqueza da igreja, pelos bens do Vaticano, justamente, para servir as populações mais necessitadas, né? Gostei muito de toda a explicação do senhor, não só eu, mas como também quem está em casa. Muito obrigada, padre, por essa explicação aqui a todos nós. E, gente, nós voltaremos semana que vem com outras dúvidas, falando pra você sobre a história por detrás dos fatos.